Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje a dica é para quem quer ter uma pele mais esticada e que isso aconteça enquanto você dorme. Já pensou? Você vai dormir com uma pele mais murchinha, mais caidinha e acordar com a pele mais viçosa, mais esticada, mais firme, com menos rugas, menos linhas, mais clarinha. E aí, é isso que você quer? Então já começa me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. Essa receita tem um efeito super potente e eu indico que você faça seguindo todos os passos indicados nesse vídeo. Então não pule, tá bom? Não é para fazer todos os dias, apenas duas ou no máximo três vezes na semana e os resultados você percebe conforme você vai fazendo. Não é mágica não, tá? Conforme você faz, você percebe sua pele cada vez mais firme, cada vez mais com aspecto jovial. Então sem mais delumbos, bora para a nossa misturinha. Para a nossa misturinha vamos precisar do azeite de oliva extra virgem. Esse azeite que a gente usa na saladinha, provavelmente você tem aí na sua casa. Por que vamos usar o azeite? Porque ele é altamente hidratante, ele é excelente para cuidar da pele. Ele também nutre, combate a oleosidade, você acredita? É aquela história, o óleo combate óleo. Óleo derrete óleo. Então ao aplicar o azeite de oliva na pele, você vai remover com ele a oleosidade, o excesso de oleosidade da sua pele. Ele também combate a acne por não ser comedogênico. Ele limpa os poros e doa um glow lindo na pele. Fala sério, a pele fica com uma textura, com um vício maravilhoso. Vamos usar apenas uma colher das de café, essa colher menorzinha, do azeite de oliva extra virgem. Coloque o azeite dentro de um recipiente e bora para o nosso segundo ingrediente. Que por sinal é facílimo de ser encontrado em qualquer farmácia, você encontra tanto em pedra, quanto granulado, quanto líquido, que é pedra úmida. Eu vou usar para essa receitinha a líquida. Caso você não tenha líquida, tenha em pedra ou a granulada. A granulada você pode pegar assim uma colherinha dela, colocar em um copinho de água e deixar diluir por alguns minutinhos. A pedra pode ser a mesma coisa para a gente usar ela no estado líquido. Como a minha já está líquida, eu vou borrifar aqui na minha colherinha para fazer a mesma medida do azeite. A mesma colherinha que eu usei para medir o azeite, eu vou medir a pedra úmida. A pedra úmida tem ação antisséptica, adstringente, ela elimina bactérias na pele, auxilia na limpeza dos poros, reduz acne, aumenta o tônus da pele. Ou seja, ela deixa a pele mais firme e jovem. Ela basicamente dá aquele efeito lifting de dar uma esticada, uma repuxada boa na pele. Junte a pedra úmida líquida ao azeite extra virgem e misture bem esses dois. Como água e óleo não se integram, eles não se misturam, vão ficar um pouquinho separados, vai ficar uma coisa um pouco bifásica, mas é ótimo dessa forma mesmo. Misture bem e a aplicação deve ser feita com o auxílio de um algodãozinho, seja uma bolinha ou uma roda, enfim, um pedacinho de algodão. Você vai embeber esse algodão na misturinha. Quando estiver bem molhadinho, você vai vir na sua pele limpa e seca, de preferência após o banho, já antes de dormir. E aplique suavemente no lugar onde você deseja tratar as linhas de expressão, as rugas, os pés de galinha, bigode chinês, enfim. A área que você quiser e desejar aplicar para dar aquela esticada, aquele lifting natural poderoso, pode aplicar na sua pele. Apenas desse jeito, depositando. Espere alguns minutos depois para que sua pele absorva bem essa misturinha e depois pode ir dormir linda e bela, maravilhosa, com a misturinha agindo na sua pele. Conforme a noite vai passando, a sua pele vai sendo esticadinha, tratada e ganhando mais tonos, ou seja, ela vai ficar mais firme. As linhas de expressão, assim como as rugas, vão sendo amenizadas e ficando mais rasas até que desapareçam. Possa ser que, dependendo do estado da sua pele, ela não desapareça por completo, mas em qualquer estado que esteja a pele, vai perceber sim uma melhora muito boa no tonos. A pele vai ficando mais firme conforme você vai usando. Relembrando que essa misturinha pode ser usada de duas a três vezes por semana, não precisa mais do que isso. Pela manhã, você lave bem o rosto com um sabonete ideal, indicado para o seu tipo de pele. Pegue o sabonete indicado para o seu tipo de pele, para o seu rosto e faça a lavagem normalmente. Depois, tonifique. Caso não tenha um tônico por aí mesmo, já pronto, pode pegar um soro fisiológico mesmo, embeber no algodão e aplicar no seu rosto. Ou borrifar, caso você tenha um borrifador por aí, que ele fará muito bem esse papel, regulando o pH da sua pele. Em seguida, aplique protetor solar e siga com sua rotina normalmente. Conforme você vai fazendo, você vai percebendo sua pele cada vez mais esticadinha, com o vício mais bonito, mais tonificado. É coisinha maravilhosa para fazer, amar e compartilhar com as amigas. Então, se gostou da dica, compartilhe com as suas amigas, joga lá no grupo do zap. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Tchau, tchau!